O Nilgai é o maior antílope asiático, com seu nome científico, Bozelarphus trago-camelos. Esse animal é encontrado na Índia e Paquistão, mede de 1 metro a 1 metro e meio de altura até a cernilha, e pode pesar de 109 a 288 quilos os machos. As fêmeas são menores e pesam de 100 a 213 quilos. Apenas os machos possuem chifres, que podem medir de 15 a 25 centímetros. O Nilgai é um antílope robusto que apresenta dimorfismo sexual, enquanto as fêmeas e os juvenis apresentam uma pelagem alaranjada, os machos têm a pelagem cinza-azulada. É um animal de hábitos de ouro, sendo tímido e cauteloso. Sua alimentação consiste de gramíneas e ervas. As fêmeas atingem a maturidade sexual por volta dos 2 anos, enquanto os machos se tornam sexualmente ativos por volta de 4 a 5 anos. A gestação leva 9 meses, onde nasce um único filhote, podendo nascer gêmeos ou trigêmeos. Nas primeiras semanas, a mãe esconde os filhotes na vegetação. A sua expectativa de vida é de 10 anos, e o seu estado de conservação é considerado como pouco preocupante. Esse animal foi introduzido no Texas, nas décadas de 1920 a 1930, onde se multiplicaram.